Olá, irmãos! Sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui, nós estudamos juntos a boa Palavra de Deus. Quero te fazer um convite a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. É BD, Igreja de Irajá e Missões, Igreja de Irajá. Já vamos para a lição de hoje, mas primeiro vamos orar, vamos falar com Deus. Fez seus olhos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nosso desejo é que o Senhor fale ao nosso coração diretamente. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando a revista Compromisso, da Editora Convicção. A lição de hoje, lição de número 9, tem por título Ensinamentos para Toda a Vida. Quem é o maior aqui? O valor da humildade. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos de 1 a 5. Diz assim o texto. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. A partir deste ponto aqui do Evangelho de Mateus, os discípulos já haviam recebido instruções sobre a morte e ressurreição de Jesus. E, diante daquela possibilidade, nesse trecho que estamos vendo, eles estão preocupados com quem seria mais importante no reino de Deus. É fantástica e, ao mesmo tempo, muito simples a ilustração que Jesus usa ao dizer que os discípulos deveriam ser como crianças. Quem é a criança nesse contexto? A criança é aquela que não está preocupada com posições elevadas. E, ao mesmo tempo, ela vive na dependência do seu pai. Dependência e humildade. Então, aqui temos duas características que devem permanecer em todos os discípulos de Cristo. Os discípulos de Cristo devem ser dependentes do pai e manter a sua humildade. Mas há aqueles que buscam reconhecimento em tudo o que fazem. São aqueles que lutam por cargos elevados, por grandes plateias, por aparência. Mas o verdadeiro discípulo é aquele que assume o papel de servo. Jesus foi o exemplo máximo de servo humilde. Diz assim o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Pedra de tropeço e a busca pelo perdido. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos de 6 a 14. Diz assim os versos de 6 a 9. Mas se alguém quiser tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria lhe amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo uma das mãos ou um dos pés ser lançado no lago de fogo. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo eterno. Em primeiro lugar, eu quero dizer que aqui Jesus não está incentivando a automutilação ou algum tipo de autoflagelo. Mas ele está falando da necessidade de uma profunda análise de nós mesmos, sendo radicais com as atitudes e pensamentos impróprios. Esse cuidado tem o intuito de proteger aqueles que são mais novos na fé, para que esses não venham a tropeçar. Isso tem a ver, então, com o nosso testemunho. Os mais novos sempre vão olhar para as atitudes e os direcionamentos que recebem dos que têm mais tempo no Evangelho. Então, se a vida não está de acordo entre o que é pregado e o que realmente é vivido, isso pode causar tropeço, ou mesmo o afastamento desses que são mais jovens. Devemos ter muito cuidado para não sermos pedra de tropeço para ninguém. E nos versos de 10 a 14, nós temos a história da ovelha perdida. Ela conta do pastor que tinha 100 ovelhas e, quando uma delas se perde, ele deixa as 99 em segurança nos montes e sai à procura da que se perdeu. Diz assim o verso 14, capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Essa história nos fala do grande amor de Deus por nós. Ela nos mostra como Deus valoriza cada pessoa. O Senhor tem paciência de sair em busca daqueles que se perderam. Então, se o Senhor tem tanto amor por suas ovelhas, nós não devemos ser os que julgam aqueles que retornam. Devemos demonstrar amor e alegria por cada ovelha que retorna ao aprisco do Senhor. Perdão. Difícil. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos de 15 a 35. Nesse trecho, há uma sequência de atitudes que mostram como devemos tratar as ofensas recebidas. Primeiro, diz assim no verso 15. Se o irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. A reconciliação deve sempre ser buscada. Vá falar direto com a pessoa que o ofendeu. Nada de mandar indiretas ou ainda de ficar usando redes sociais ou aplicativos de mensagens. Trate diretamente do assunto com a pessoa. Verso 16. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quando a pessoa não o quer ouvir, então, você deve pedir ajuda, mas deve ir pessoalmente, para que as palavras não sejam deturpadas. Verso 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também à igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então, perceba que, antes de tomar uma atitude mais drástica, o caminho da reconciliação, ele deve ser completamente percorrido. Então, quantas vezes eu devo perdoar? Essa é a pergunta que Jesus recebe de seu discípulo no verso 21. E o mestre, então, responde. Eu lhe digo, não até sete, mas setenta vezes sete. Esse número, setenta vezes sete, que dá quatrocentos e noventa, ele não é um número exato, mas ele é uma indicação de que devemos perdoar sem limite. E Jesus segue contando a história daquele servo que foi perdoado de uma dívida impagável. Mas, diante de uma situação de perdoar alguém, que lhe devia uma quantia bem menor, ele agiu com crueldade, lançando, então, o devedor na prisão. Isso está nos versos de 23 a 35. Preste atenção numa coisa. Nós somos aqueles que foram perdoados por uma dívida impagável. Nós não teríamos condições de pagar a dívida que tínhamos por conta do nosso pecado. Mas, Jesus pagou a dívida por nós quando se entregou por amor para morrer numa cruz. Então, perdoar não é fácil, mas nós devemos sempre estar dispostos a perdoar aqueles que nos ofenderam. A pressão dos fariseus continua. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos de 1 a 12. Diz assim o verso 3. Aqui nós temos uma situação muito peculiar, onde nós temos que considerar as linhas de pensamentos que imperavam naquele momento. Mas, a base para essa discussão está em Deuteronômio, capítulo 24, verso 1, que diz assim Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser, mas por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Então, segundo essas linhas de pensamento, o que seria esse termo algo que a reprova? O que seria algo reprovável na mulher a ponto dela receber a carta de divórcio? Bom, havia um grupo ali que entendia que o adultério seria motivo de divórcio. E também havia um outro grupo que entendia que qualquer desagrado do marido em relação à mulher seria motivo para o divórcio. Como se fosse nos dias atuais, um arroz queimado seria motivo para o divórcio. E eles estão questionando a Jesus pelo motivo de Moisés ter previsto na lei a carta de divórcio. Jesus responde assim no verso 8 Perceba que aqui, nesse texto, Jesus está falando da dureza de coração. Esse texto está envolto a um contexto que trata de perdão, como nós acabamos de falar. Mesmo nas situações mais difíceis do casamento, o perdão deve ser buscado. E nós devemos entender aqui que o ideal, então, é que não haja separação. Mas ainda assim, há aqueles que se casam já cogitando uma possibilidade de separação, o que não é bom. Então, queridos, nós devemos ter muito cuidado. Nós devemos ter preparo antes de casarmos. Nós devemos buscar orientação do Senhor para a atitude que estamos tomando, de modo que tenhamos casamentos firmes, que em tudo honrem ao Senhor. O jovem rico e a pergunta infeliz. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos de 16 a 30. Diz assim o verso 16. É interessante que Jesus, quando vai responder essa pergunta, primeiro ele cita o dever de observar a lei. E aquele jovem, então, diz o seguinte. Verso 20. Irmãos, aqui nesse texto, Jesus não está dizendo que para herdar a vida eterna, é necessário que a pessoa seja pobre, que a pessoa se abstenha de suas riquezas, de algo que é material. Mas aqui há um ensinamento muito precioso. Jesus havia percebido que no coração daquele jovem havia um apego às riquezas. Por isso, ele é incisivo em sua colocação quanto a abrir mão das riquezas e então segui-lo. Nós não devemos estar apegados a qualquer coisa que nos impeça de seguir a Cristo. Pois para seguir a Cristo, nós temos que estar dispostos a abrir mão de tudo. E qualquer coisa, então, que nos atrapalhe na caminhada cristã, deve ser retirada das nossas prioridades. Aplicações para a vida. Recapitulando, então, o que vimos na lição de hoje. Não busque reconhecimento, mas sempre haja com humildade. Ame e se alegre por cada ovelha que retorna ao aprisco do Senhor. Esteja sempre disposto a perdoar aqueles que o ofenderam. Quanto ao casamento, o ideal é que não haja separação. Os casamentos, eles devem ser firmes e, em tudo, honrar o Senhor. E, finalmente, esteja pronto a abrir mão de tudo para seguir a Cristo. Ele deve sempre ser a prioridade na tua e na minha vida. Então, chegamos ao final da lição de hoje. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Agora, nós pedimos que o Senhor sonde os nossos corações e nos mostre aquilo que precisa ser tocado diretamente por ti, para que haja mudança de atitude em nossas vidas. Pedimos uma bênção, ó Pai, sobre cada uma de nossas famílias. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de entrar em contato conosco, enviando a sua dúvida ou o seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e também você pode compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia.